Olá, muito bom dia, muito bem, sejam bem-vindos ao TV Esportes. Nesta quarta-feira, dia de conhecermos o campeão da Copa RS 2024. Na briga pelo caneco estão as grandes forças da modalidade aqui do Estado, a ACBF de Carlos Barbosa e o Atlântico de Erechim. Como o primeiro duelo terminou sem vencedor, 2x2 foi o placar na semana passada no Caldeirão do Galo, em Erechim. Quem ganhar hoje em Carlos Barbosa, seja no tempo normal, na prorrogação ou nos pênaltis, vai levantar a taça da competição, que é organizada pela Federação Gaúcha de Futsal. Mas, além de colocar mais um troféu no Museu do Clube, o vencedor da Copa RS será o representante do Estado na Copa do Brasil de 2025, que tem a chancela da Confederação Brasileira da Modalidade. Então, anota aí! A bola irá rolar no Centro Municipal de Eventos a partir das 7 horas da noite e dá para acompanhar a partida nas redes sociais. Como foram eliminados mais cedo do que o esperado na Liga Nacional, Atlântico e a ACBF agora apostam todas as fichas nas provas estaduais. Os dois clubes também são os finalistas da Série Ouro, o gauchão promovido pela Federação. O Galo levou a melhor em casa no primeiro confronto, 4x2 no último final de semana. O embate de volta só acontece no dia 7 de dezembro, em Carlos Barbosa. Envolvido numa maratona de jogos, o Atlântico também está nas semifinais do gauchão da Liga. Bom, agora aqui no TVA Esportes vamos falar de natação, águas abertas. A gente está recebendo nos estúdios, mais uma vez, Matheus Melec, conquistou recentemente a Copa do Mundo de Águas Abertas Júnior. Conquista importante, confirmada depois da etapa na Arábia Saudita. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Obrigado, mais uma vez. Feito inédito, né? Como é que, claro, a gente conversou um pouquinho antes, duas vezes o Brasil aí com feitos enéditos nas águas abertas, o revezamento e mais este feito aí, primeira vez. Conta um pouquinho como é que tu viu esse ano de 2024, até mesmo as etapas da Copa do Mundo, essa última foi muito desafiadora. Faz um pouquinho pra gente, traz um pouquinho desse trajeto pra nós. Ah, esse ano foi muito importante ali pra Águas Abertas do Brasil, conquistou o título Clã da Marcela, o revezamento inédito. Agora o Júnior na Copa do Mundo e essa prova sempre é muito dura. Dois campeões olímpicos estavam na prova, campeão mundial. Sempre toda a prova de Copa do Mundo é dura. É muito gratificante estar ali, tendo a sua oportunidade de nadar com os melhores do mundo. Exatamente. Bom, e o fato também de estar ali junto com o pessoal de revezamento também, vamos assim, acho que fecha o ano com essa etapa. Claro, tem o brasileiro daqui a pouco, em âmbito nacional, mas em relação à questão da Copa do Mundo, no Campeonatos Mundiais, como a Copa do Mundo fechou bem, né, uma etapa... Tu teve uma etapa desse circuito que foi mais complicada ou essa última realmente foi a mais complicada? Ah, eu tive duas etapas, uma um lado muito positivo e o outro lado negativo. Porque na quarta tu não ficou muito satisfeito com o resultado, né, na quarta etapa. Exatamente. Na terceira, na segunda etapa, desculpa, foi minha melhor etapa da vida, tava muito bem preparado, fiz tudo certo. Daí agora na quarta etapa, me senti mal, não foi o resultado que eu queria, mas essa última foi pra fechar com chave de ouro, nadei bem, eu já tava bem no ranking, era só completar que eu ia conquistar o título, mas igual eu fui lá, me superei e deu pra fechar muito bem esse ano nas águas abertas. Fechou. Em geral foi décimo segundo ou décimo terceiro? Décimo segundo. Décimo segundo, campeão geral, campeão juniors. Campeão juniors. Show de bola. Bom, no próximo ano tu já sobe de categoria? Subo, vou pro sênior, acabou essa moleza, né, do júnior. Tem moleza? Ah. Tu chamam de moleza o júnior? É, que tem uma guarda, uma retaguarda ali, né, consegue ter um desconto, não tem toda a pressão, porque o sênior agora não tem mais nada. Agora tu tá competindo com os melhores, antes eu competia com os melhores da minha idade, agora... O júnior é algo novo, né, na Copa do Mundo, ou vamos dizer assim, é recente, dá pra você dizer? É, é recente. Começou o ranking júnior, começou ano passado. Eu até fiquei em terceiro e esse ano eu tive a oportunidade de todos, pra todas as etapas e conseguir pegar o título. Mas é bem recente mesmo. É recente. Pois é, agora subindo de categoria 2025, tu falou sênior, né, o que que isso modifica pra ti até mesmo a questão de treinos, a própria competição, os que estarão aí, vamos dizer assim, os concorrentes, os competidores, o que que modifica pra ti? É, os concorrentes, que não ainda são os mesmos, mesmo eu subindo de categoria, porque eu sempre tenho, sempre quero dar um passo à frente, sempre tava querendo ir pros campeonatos absolutos, eu esse ano até fui pro campeonato absoluto mesmo, sendo júnior, mas ano que vem é só isso, e tem o foco principal, o PAN Júnior, Universidade e o Mundial, de Águas Abertas. Esses daí são os principais do ano. Isso altera a rotina de treinos? Ficam mais pesados? Ou não se altera muito? Não, se altera, fica mais pesado no começo do ano, e depois a gente vai baixando até pra chegar bem, descansado na competição. Que legal. Bom, ainda tem esse ano, não dá, tem o brasileiro, né? Como é que tu pretendes chegar? Como é que tá sendo aí também até esse final de ano? Como é que tá pra ti, como é que tu tá vendo? Depois, claro, de ter conquistado o júnior, conquistado esse décimo segundo aí, âmbito mundial. Esse ano foi muito desafiador pra mim, eu nunca viajei tanto na minha vida, e quando a gente viaja, a gente sempre perde treino, avião é muito cansativo, tudo isso vai desgastando muito, desgasta muito mesmo. E a gente precisa do corpo pra estar bem. E agora, pra acabar esse brasileiro na piscina, é... é deixar leve, sabe? Deixar leve, fazer o que eu posso fazer, eu sei... Eu sei da minha capacidade, eu sei que eu consigo, mas eu vou tentar ainda chegar lá em cima. Tentar pegar a medalha, principalmente tentar ganhar o brasileiro de piscina. Porque eu vou estar treinando, mas eu sei do que eu posso. O legal é o Grêmio Náutico União trouxe muitas dessas conquistas, a própria Viviane, a irmã dela também, tu e vários outros aí participando das Águas Abertas, as Águas Abertas trouxeram muitas medalhas, muitas conquistas esse ano pro próprio Grêmio Náutico União, demonstrando aí o trabalho que o Grêmio Náutico União tá fazendo em relação às Águas Abertas. É, o União é o melhor clube do Brasil há 10 anos, não é por nada também, né? Águas Abertas, né? Conquistou há 10 anos seguidos o melhor clube das Águas Abertas, o ranking do Brasil. Então, isso é fruto do trabalho do clube. Exatamente, show de bola. Bom, tu falou, né, tem piscina agora. Aqui em Porto Alegre, como é que tá sendo os treinos, né? Tu consegue treinar, tá treinando no Guaíba ou treina mais nas piscinas? Não, só treina em piscina. Só em piscina? Só em piscina. Mesmo pras Águas Abertas, o treinamento continua sendo na piscina. Continua sendo na piscina. Isso altera muita situação também, né, em relação a questões até... Águas Abertas, se a gente precisa de um ponto de referência, como funciona nesse sentido agora. Até mesmo aqui no Rio Grande do Sul, né? É, também a gente prejudicou um pouco isso, mas... Ah, as Águas Abertas, tu vai aprendendo mais pela prova mesmo. É experiência. Não tem o que fazer. Pra tu aprender a nadar Águas Abertas, nem é muito treino em mar, rio, lago. É na competição. Só aprende na competição. Experiência. Quanto mais provas tu fizer, mais provas tu vai aprender. Por isso que me viajou bastante esse ano, né? Me ajudou bastante. Foi uma boa experiência, então. Dá pra você dizer que em 2025 tu chega com mais experiência. Chego, com mais maduro também, com a cabeça mais no lugar e promete. Promete, né? Promete. Boa, show. Bom, já começa, claro, tem o brasileiro. Já começa em janeiro ou ainda... Ou não, tu tem um período de férias. Como é que tá sendo esse período pra ano... Como é que tu tá programando o início de 2025? É, o meu treinador já falou. Agora, dia 14, acaba o brasileiro de piscina. E eu volto dia 6 de janeiro. Uma semana depois... Uma semana depois. Uma semana depois do ano novo, já estamos aí pra... Pra fazer... O que é que é em janeiro? Em janeiro não tem nada, mas a gente precisa ter a base pra chegar bem na seletiva que eu falei ali do PAN Júnior e do Mundial e Universidade. Que é em março. Que é bem cedo. Bem cedo. Três meses de treino. Três meses de treino. Show de bola. Bom, bacana aí que tu tem grandes nomes no teu entorno, né? A Viviane juntamente ali fazendo... Bom, existe possibilidade também de revezamento, quem sabe, né? Acho que talvez aí uma segunda vez, um novo revezamento. Grandes nomes na natação. Um genio aí na frente, né, também, né? Sim, sim. Agora a gente nadou o revezamento, né? Lá na Arábia a gente foi bem. Tinha mais países. Tinha a Itália, a Itália, a França. Tinha muitos países bons. Alemanha. Foi sofrido, mas a gente foi bem. A gente foi bem. Não conseguimos repetir a medalha, o feito em Hong Kong, da Vivi, do Loureiro. Sim. Mas a gente... No nosso máximo, a gente ficou feliz pelo resultado. Legal. Matheus Menek, natação aí, algas abertas do Grêmio Náutico União. Obrigado mais uma vez. Boa sorte. E bom 2025 pra nós. Obrigado, sempre um prazer aqui. Obrigado aos meus patrocinadores também, Mormai, Better Life e o União, né? Show de bom. Obrigado. Valeu. Vamos falar aí. Depois de uma parada de 11 dias e 100 jogos, o novo Basquete Brasil retorna hoje à noite. Cinco confrontos pela oitava rodada do primeiro turno. Os dois representantes do Estado entram em quadra no interior paulista. Sexto lugar na tabela, o União Corinthians terá dois jogos fora de casa nesta semana, ambos em São Paulo. A equipe Santa Cruzense, com cinco vitórias em nove jogos, encara o Mogi Basquete, oito da noite, em Mogi das Cruzes. Na sexta, vai enfrentar o São José no mesmo horário em São José dos Campos. O técnico Rodrigo Silva poderá contar com todo o elenco para o desafio desta noite. Já o Caxias do Sul vai a São José dos Campos em busca de recuperação. O time vem de duas derrotas seguidas dentro de casa, para o Minas e para o Brasília. Os Caxienses ocupam a 14ª posição na classificação geral, enquanto o São José está uma colocação atrás. O único desfalque dos gaúchos será o pivô Tom, que está lesionado. O jogador deve ficar em tratamento pelo menos mais uma semana. Já o ala-pivô Vini Chagas se recupera de um entorce no pé, mas deve ficar à disposição do técnico Rodrigo Barbosa. O armador Fabrício volta ao time. A partida contra o São José começa às 7h30 da noite, na Farma Conde Arena. Agora a gente fala de tênis. O gaúcho Orlando Luz estreia hoje na fase da chave de duplas do Challenger de Temuco, no Chile. Ontem, o Orlandinho foi eliminado na chave de simples do mesmo torneio. Chamado de última hora como Luke Loser, ele tinha caído no qualificatório, mas deu sorte por conta da desistência de um jogador. Orlando Luz, de camisa cinza nas imagens, até fez um bom jogo diante de Matias Soto, um dos vários chilenos presentes em Temuco, torneio da série Challenger, disputado em piso duro. Mas, após quase duas horas de disputa, a vitória caiu para o lado do tenista da casa, por dois sets a um, parciais de 6-1, 4-6 e 6-3. Agora, o atleta gaúcho vai em busca do título da chave de duplas. Na estreia, hoje à tarde, Orlandinho e o seu parceiro, o paulista Marcelo Zorman, vão pegar o brasileiro Paulo André dos Santos e o argentino Juan Pablo Paz. Como cabeças de chave número um entre as duplas, o gaúcho e Zorman, vão entrar em quadra como franco favoritos. Natural de carazinho, Orlandinho já ganhou vários torneios de duplas neste ano, quase todos no circuito Challenger. No ranking mundial, ele atualmente ocupa o lugar 71. Grêmio e São José decidem hoje à tarde quem será o campeão gaúcho sub-20 2024. Depois da vitória no primeiro confronto, o tricolor joga com vantagem. O Grêmio venceu por 1 a 0 a partida realizada em Andorado do Sul com um gol de Gabriel Mech. Um empate dará a taça para os gremistas. O jogo desta quarta está marcado para o estádio Passo da Areia, na Zona Norte da capital, a partir das 5 horas da tarde. A final terá transmissão ao vivo pelo YouTube no canal Zeca TV do São José. A equipe de Ayrton Fagundes pode jogar até por um empate para se sagrar campeã. Já a da Zona Norte precisa vencer por dois gols para garantir o título inédito no tempo regulamentar ou por um gol de diferença para uma decisão por pênaltis. Ingressos serão vendidos exclusivamente na bilheteria do estádio, com preços de R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia entrada. Vamos ficando por aqui, o TVA Esportes volta amanhã ao meio-dia 15. Fique com o programa Estádio. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri